Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lula Amper. Hoje nós vamos fazer essa máscara. Mas, num vídeo anterior, eu ensinei a fazer essa capa para a Bíblia. Ela tem bolso na frente e atrás. Eu estou deixando o link aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem. Eu ensino a tirar as medidas que vocês podem fazer de qualquer tamanho. Isso aqui pode fazer para caderno, para vadimecum, para bíblia, de todos os tamanhos. Então, essa máscara é uma máscara muito confortável, é muito bacana. Eu digo assim que ela é mega confortável. O link para os moldes já está aqui na descrição do vídeo. PMGGG. Só é imprimir do mesmo tamanho e fazer a máscara. Tá bom? Então, muito obrigada a todos vocês que me acompanham, que gostam do que eu faço, que deixem seus comentários, que compartilham meus vídeos. Muito obrigada. E você que me assiste e gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal, que ajuda bastante. Eu fico muito grata e feliz. E serão todos muito bem-vindos. Então, um grande beijo para vocês e vamos começar. Então, gente, eu estou usando o tricoline de algodão. Olha, os moldes já estão disponíveis, né? Nos quatro tamanhos, PMGGG, você vai estar assim, olha, o molde está escrito dobra do tecido. Aí você vai dobrar, cortar do mesmo tamanho, tá? As duas peças, ok? O elástico, eu estou usando o número 6, mas pode usar o número 8, o número 10, aquele de redondinho, né? Aquele de roliço. Olha, 23 centímetros. Duas peças. Então, eu vou fazer isso. Nas duas peças. Vou, pezinho de máquina, costuro aqui. E fecho essas pences também. Pezinho de máquina aqui. E aqui. Eu vou fazer isso nas duas peças, tá? Para a gente dar continuidade. Então, gente, já fiz as costuras. Ó, nas duas peças. Agora, vamos fazer isso. Olha. Vamos colocar aqui. Costurinha com costurinha. Eu sempre coloco uma para o lado e outra para o outro, porque ela encaixa perfeitamente. Tá? Gente, o vídeo desse agulheiro está aqui no canal. Eu estou deixando o link para vocês acessarem e fazer para vocês, né? Aqui, nos comentários. Primeiro comentário vai estar o link da aula dessa pecinha aqui, que ela é muito útil, tá? Tem muita gente perguntando. Então, coloquei aqui, olha. Agora, vou pegar as pences. Mesma coisa. Uma costurinha para o lado e outra para o outro. Se você não tiver alfinete, coloque um pregador de roupa, coloque uma agulha, o que você tiver. Não vai deixar de fazer, porque não tem, tá? Essas coisas. Aí, nós vamos fazer isso. Começar por uma lateral. Pézinho de máquina, vem, fecha uma lateral e continua. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Aí, eu vou desvirar por aqui, depois que fizer essa costura, passar bem a ferro, rebater a costura e vou dobrar as laterais para inserir o elástico. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá, gente. Gente, eu vou fazer assim agora. Eu vou nos piques, né? Que eu sempre falo, nesses cantinhos assim, tá? E nas curvinhas, para poder desvirar, tá? Então, gente. Desvirei, passei a ferro. Antes de eu desvirar, eu fiz aqueles piques, tá? Que eu sempre faço nas curvinhas e nessa parte aqui de baixo, que é para ficar bem definida a peça. Olha. Desvirei, passei bem a ferro. Fiz uma costurinha aqui, ó. Rente, costurinha rente, é aquela que fica perto dessa borda, tá? Para quem faz iniciantes. Olha. E dobrei a lateral e inseri o elástico. Passei uma costurinha também aqui. É muito simples, né? O processo. E o nozinho eu escondi aqui dentro, tá? Ah, deixa eu falar para vocês. Gente, eu estou usando aqui a minha etiqueta, né? Termocolante. Por que termocolante? Porque essa etiqueta não incomoda, também por dentro, né? Como eu vou colocar no rosto. E pode lavar quantas vezes quiser, que ela não vai danificar. As minhas etiquetas estão sendo confeccionadas pela etiquetas Kika Abundi, tá? Eu estou deixando aqui na descrição do vídeo o link do Instagram, do site e o telefone, né? Que é o WhatsApp, tá? Então, entre em contato, se informe, porque eles fazem vários tipos de etiquetas de excelente qualidade. Puxadores, né? De... Para... Para zíper. Visitem lá. É importante que vocês visitem para conhecer, tá bom? Olha, porque é importante usar etiqueta, porque, por exemplo, aqui, olha. Tem o meu WhatsApp, né? E meu Instagram. A pessoa sabe quem foi que fez essa máscara, tá? Então, ficou assim, né? Deixa eu mostrar aqui na frente. Essa maravilhosa, né, gente? Olha. Ficou assim. Deixa eu medir agora. 15,5 cm por 11,5 cm. Tá? Agora eu vou colocar no rosto para vocês verem como ficou. Então, gente, está aqui a máscara. Ficou muito confortável, muito bacana e fácil de fazer, né? Como todas as máscaras, tá? Então, deixe seus comentários. Compartilhe meus vídeos. Muito obrigada por estar aqui comigo. Aproveitem bastante. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Olha, se cuidem, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo. 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 Obrigado.